Fala aí pessoal, tudo jóias? Aqui é o Márcio e no vídeo de hoje vamos falar de três processos utilizados para a fabricação de alianças. E quais processos são esses? Você tem o processo de laminação, usinagem e o processo de fundição por cera perdida. O processo de laminação nada mais é que aquele processo onde o Ourives vai fabricar a aliança. Ele vai fazer a aliança manualmente. O processo de usinagem é um processo mais industrial. São aquelas alianças que na hora que o vendedor vai oferecer para o cliente, ele fala que é uma aliança sem solda. E o processo de fundição por cera perdida, poucas pessoas utilizam este processo para fabricar alianças. Eu resolvi colocar esse processo nesse vídeo, nessa opção de fabricação também. Porque eu já vi pessoas fabricando alianças por fundição. Mas os dois processos mais utilizados aí para a fabricação das alianças é a usinagem e a laminação. Eu acredito, eu acredito que o processo de laminação ainda é o mais utilizado no Brasil. Onde o Ourives vai fazer a aliança artesanalmente. Eu acredito que esse seja o método ainda mais utilizado no Brasil. Beleza? E no vídeo de hoje, o que eu vou mostrar? No vídeo de hoje eu vou mostrar qual é o passo a passo para fabricar uma aliança no processo de usinagem. Depois eu vou fazer um outro vídeo e mostrar como que funciona a fabricação no processo de laminação. Então vamos lá ver como é que funciona aí essa fabricação de aliança por usinagem. Vamos lá pessoal. Essa máquina aqui é uma centrífuga onde ela vai formar o aro da aliança. Você tem isso daqui que são forminhas. O nome dessa peça aqui é uma conquilha. Praticamente é a forminha onde vai formar o aro. De um lado eu tenho uma medida. Do outro eu tenho outra. Essa forminha aqui é uma aliança de número 23. E a largura que eu quero é de 5 milímetros. Então eu vou utilizar esse lado aqui. Então eu coloco ela aqui na ferramenta, na máquina e vamos ao processo de fabricação. Eu tenho já a prata ligada, que eu deixei ela já separada aqui. Isso aqui vai ser uma aliança em prata 925. Então bora tacar fogo. Então vamos aquecer aqui a área de trabalho. Em cima dessa conquilha, dessa forminha, eu vou colocar um copinho que ele vai servir para direcionar melhor o metal. Eu aqueço um pouco para não ter choque térmico. Coloco um pouquinho de foligem, que é bom para o ouro correr bem nele. Vamos aquecer o local onde eu vou derreter a prata. Aqui, nesse cadinho, eu posso derreter prata ou ouro, né? Esse aqui é específico para prata. Quando eu vou fazer em ouro, eu utilizo um outro cadinho. Cadinho que eu derreto ouro. Então eu coloco a prata um bocadinho e eu venho derretendo a prata. Prata derretida. Vou até usar um pouquinho de bólatos aqui. Esse pózinho aqui é como se fosse... Eu estou untando a forma. Untando a forma para ela correr bem ali, ó. Está vendo? Aí eu ligo a máquina em alta rotação e coloco ela aqui dentro. Prata derretida. 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 Tiro o copinho. E o aro da aliança está formado. Olha só que velocidade. Vejam. Aqui o aro da aliança já está formado. Agora eu vou esfriar. Uma água. Prontinho. O aro está formado. Agora vamos passar para o outro processo que é lapidar isso daqui, né? Deixar ele no formato de uma aliança, na numeração do dedo, tudo bonitinho. Isso aí a gente vai fazer no torno. Pessoal, chegamos no torno. Essa ferramenta é um torno, né? O que essa ferramenta faz? Ela possibilita eu fazer a formatação desse aro do jeito que eu quero. Por exemplo, esse aro aqui, ele tem pouco mais de 6,5 milímetros de largura. Eu quero uma aliança com 5. Então ela proporciona eu ajustar para 5 milímetros. Eu quero ela com acabamento interno anatômico. Ela também faz esse tipo de trabalho. Eu quero colocar na numeração que eu desejo. Ela também me dá essa possibilidade. E eu quero deixar ela com aro externo anatômico. Ela também me dá essa possibilidade. Ou seja, a aliança sai daqui praticamente pronta. Ela vai passar somente pelo processo de polimento. Mas esse método aqui é muito prático e rápido, né? Então o que a gente faz? A gente coloca a peça na cabeça, trava e liga a máquina. Liguei a máquina. Eu umedeço a pontinha desse pincel com um pouquinho de óleo e vamos ao trabalho. Eu coloco o pincelzinho aqui. Para ela segurar um pouquinho desses restos de prata que saem da máquina. Então evita que fique saltando aqui esses pedacinhos. Está quase na medida que eu desejo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já chegamos em 5 milímetros. A aliança já está do jeito que, na largura que eu quero. Desligo a máquina. Eu tiro a ferramenta que fez o acabamento da lateral. E vou colocar a ferramenta que vai fazer o acabamento interno. Essa ferramenta que eu estou colocando aqui agora, ela possibilita fazer o acabamento interno da aliança anatômico. Então, vamos lá. Chegou na parte interna. Mesma coisa. Vamos descer com um pouquinho de óleo. E agora, ao invés de usar essa alavanca, eu utilizo uma outra alavanca. E aí, vamos lá. Eu posso deixar ela no lado 20 No lado 21 Então ela já está no lado que eu desejo A do 20 Ah Marti, você não utilizou aquela A forminha para fazer uma aliança no lado 23? Então, o que eu estou Querendo mostrar para vocês aqui É que eu posso Utilizar ela para fazer no lado 23 Eu posso utilizar essa ferramenta Para ela ir fazendo a corrosão interna Tirando o metal da parte interna Até chegar no lado 23 Ou eu posso fazê-la no lado 19 No lado 20 No lado 21, no lado 22 Eu posso estar utilizando ela para fazer Em todos esses lados A conquilha foi 23 Não quer dizer que eu vou fazer uma aliança No lado 23 Eu posso fazer os ajustes aqui Por exemplo, ela agora está no lado 21 Suponhamos que eu precise Que essa peça fique no lado Aqui ela está no lado 20 A do 20 Suponhamos que eu queira que ela fique no lado 21 Problema nenhum Eu coloco ela na máquina E vamos Colocar no lado 21 A do 21 Ah, vamos colocar no lado 22 Problema nenhum A gente pode ir colocando no lado O que quiser Aqui a gente vai fazendo o ajuste Certo? Então Terminando O O acabamento interno E o externo A lateral e o interno Agora a gente vai fazer A parte externa da aliança Por exemplo Ela aqui agora Ela fica uma aliança Uma aliança tradicional reta E agora eu vou deixar ela Numa aliança Tradicional Abaulada Para isso Eu troco A cabeça desse torno Nessa cabeça aqui Esse cabeçote Para uma outra ferramenta Que vai me possibilitar Fazer a peça Com acabamento externo Abaulado Porque aqui Se vocês perceberem A ferramenta Não tem como fazer Esse trabalho Pegar aqui Então Eu tenho que trocar Essa cabeça Para utilizar Esse castelo Vamos lá Cabeça do torno Trocada Agora eu vou colocar Um terminal Para poder Fixar a aliança Eu encaixo O terminal aqui A aliança E verifico Não sei se vocês Conseguem perceber Mas ela está desalinhada Está vendo Ela está com Eu coloco Uma ferramenta Aqui na lateral Para deixar ela alinhada Alinhei Perfeito Agora eu vou colocar Minha ferramenta de corte Essa daqui É específica Para fazer Um trabalho Na aliança Como é que eu posso dizer Um trabalho Na aliança Abaulado Na parte externa Né Então vamos lá Olhozinho E Aqui A linha está praticamente pronta, com acabamento externo anatômico. Falta só mais um detalhe, alinhar a peça. Prontinho pessoal, a aliança está finalizada. Temos aqui uma aliança em prato 925 com 5mm de largura, vamos conferir. 5mm de largura por 1.4mm de altura. A aliança finalizada no processo de fabricação por usinagem. Vocês viram todo o processo aí, como que é feito. E nessa máquina aqui, possibilita ainda, caso eu queira, fazer um friso nessa aliança. Eu consigo fazer um friso nessa aliança. Um friso de quantos milímetros? De 0,5mm, 1.1mm, 1.3mm. Basta usar uma ferramenta específica para isso. Que é uma pontinha dessa aqui, que vai fazer todo esse canal na circunferência da aliança. Essa daqui seria um friso de 1.3mm. Então, eu aplicar um fosco, enfim. Essa máquina dá inúmeras possibilidades de você finalizar a aliança. Para essa aliança daqui ir para a área de vendas ou ser entregue para o cliente, ela ainda precisa passar pelo processo de polimento, né? Que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, mas ela vai receber algumas lixas e depois as cenas de polimento, lavar e a aliança vai estar pronta para colocar na caixinha. Ainda falta um processo, né? Para concluir essa peça aqui. Mas ela já está aí, posso dizer que 90% finalizada. Agora é só mesmo a parte de acabamento, né? Que não dá nessa máquina. A gente vai fazer um acabamento manual. Que você vai tirar algumas marquinhas, enfim. É a cereja do bolo. A cereja do bolo seria feita na bancada com lixo e polimento. Beleza? Então é isso aí. Esse é o processo de produção de aliança por usinagem, né? Ou seja, aliança sem solda. E breve eu vou postar um outro vídeo mostrando como que seria para fabricar esse mesmo modelo utilizando o processo de laminação. Que, como eu disse, né? Que eu acredito que seja ainda o mais utilizado no Brasil, né? Porque muita gente ainda faz aliança artesanal. E é isso aí, pessoal. Aliança finalizada. Processo concluído. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de soltar aquele like de ouro. Porque aquele like, não sei se vocês sabem, ajuda bastante o canal a crescer. E a gente ganha muita motivação aqui para estar fazendo novos vídeos. Compartilhe com algum amigo que queira saber um pouco mais sobre o universo joalheiro. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Se cuidem. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.